Música 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 Você me deixa louca, louca, muito louca Quando você passa me provocando, acho que não me vê Tu é doido por mim, eu sou maluca por você O nosso amor é assim, reação, reação Música Gosta um acender, não dá um esforço A gente fica de mal, não dá um braço ou não sei Mas fica de bem, quando vem me dizer, sonhei com você Mas eu não sou de gelo, mas eu te dei Quando me abraçam daquele desejo, procura que a boca Me dá um beijo morado, e eu me rosco toda de o corpo A gente consegue ficar com uma boa Minha carícia dizendo, paixão e desejo A gente se vê no meu Música 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 Amor é assim, elas são velhas, basta umas pedidas, causa um esclose, a gente fica de novo, não é o resto da dor, mas fica de bem quando vem me dizer, sonhei com você, mas eu não sou de jeito. Amor é assim, ela é um estado, mas fica de bem, quando vem me dizer, sonhei com você, mas eu não sou de jeito, é preciso de belum ser, mas eu não sou de jeito. Música Música